Ei, Fisil! É cubambo da pele preta! É cubambo da ancestralidade! É cubambo de Chica Xavier! Chica Xavier, mulher forte e guerreira, legado de amor que cura através da fé. Rainha do sapezal, nascer do sol com a sabedoria de tia Beata. A deusa, Chiquinha, que Oxalá nos abençoe. Mãe baiana do Brasil, Chica de Pelé, Chica de Oiá. E daí a surpresa de todos os amores que eu tenho. É com muita honra e com muito orgulho, acadêmicos do cubambo, a minha maior paixão. Eu sou mulher assim, negra e guerreira, nasci cubambo, resistência popular. A totô, babuaê, a totô, babá, o amor preto tem o poder de curar. Eu sou mulher assim, negra e guerreira, nasci cubambo, resistência popular. A totô, babuaê, a totô, babá, o amor preto tem o poder de curar. O lua, pé, 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 chorinho, man, ok, ok, arô, tem o poder, o suor. A Maria de todos os santos, na rosa nasceu o peito flor. Negra, espelho e inspiração, infinito amor. Infinito amor, infinito amor. Divino encanto, feito o canto, seu louvor. Resou pra Deus, escabou dos orixás, a santo Antônio Benedito descreveu. Cantigas de um bando e canto ao flair, um sonho livre em comunhão, viveu com o querer. Olha o balanço, olha o suíço! Seu tabuleiro tem ternura ao perecer, tem carinho em teus braços acalmando. Saudade, maleja o olhar, é chica de olhar. Seu tabuleiro tem ternura ao perecer, tem carinho em teus braços acalmando. Saudade, maleja o olhar, é chica de olhar. No dia de reis, destino traçado, terra Guanabara. O céu reluziu, da tela ao estrelado, o tabu quebrado. A vida assim se fez, Laroyê o dará, laroyê o dará. E o moche é na sombra da jurema, cercado de ateto e devoção. Cheio do ir, cheio do ir, cheio do ar, suave brisa que baila no ar. Ainda sinto sua ancestralidade, essência e verdade, que assim nos ensinou. E a descrença não calou nossa fé. Mãe baiana do Brasil, o amor do pé. O amor do pé de branco, hoje é chica de querer. É mulher preta! Eu sou mulher assim, negra e guerreira. Nasci com o banco de resistência popular. A totô, babu aê, a totô, babá. O amor preto tem o poder de tornar. Eu sou mulher assim, negra e guerreira. Nasci com o banco de resistência popular. A totô, babu aê, a totô, babá. O amor preto tem o poder de tornar. O amor preto é churimã, porque eu quero queira. Que coisa linda! Tempo abençoou na Bahia de todos os santos. Minha missão é de dentro, ó. Na terraça nasceu o peito, ó. Graciela Helena! E negra, espelho e inspiração, infinito amor. Infinito amor! Infinito amor! Ti, 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 ti! Um beijando, feito o canto, seu loucou. Resolva a Deus, escabou dos orixás. Ação do Antônio, o Benedito descreveu. Cantilhas e um bando em campo ao blé. Um sonho lindo em comunhão. Maravilha, maravilha, o Benedito descreveu. Antônio, a gente tem que ter por oferecer. Antônio, o Benedito descreveu. Tênis, não se espera. Antônio, o Benedito descreveu. Antônio, o Benedito descreveu. O dia de reis O dia de reis Deixemos a sobra O céu venusiu Na tela estrelado O tabu quebrado A vida se encerrou Laroyê 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 Otara Se moche Na sombra da julema Seu estado tinha fé em beboa Chetue Chetue Suave brisa que vai Arrumar Ainda assim no suado Sextalidade, essência e verdade Que assim não existiu E a discrença O tabu da nossa fé Maior ano do Brasil O louvor do pé O mando verde e branco Hoje é dica, dica, lé Eu sou mulher sim, negra e guerreira Nasci com o mando Resistência popular Atotou maluaê Atotou babá O amor preto tem o poder de curar Eu sou mulher sim, negra e guerreira Nasci com o mando Resistência popular Atotou maluaê Atotou babá O amor preto tem o poder de curar 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 Ei, psiu Eu também sou com o bando Me respeita Presidente Patrícia Vai com tudo É mulher preta É mulher negra É muita habilidade Meu povo Amor 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 Amor